Legal, estamos de volta e na sequência a gente vai com a segunda parte desse bate-papo maneiro que eu gosto muito dessa galera feríssima, que é a galera do Disco Praise. Então a gente vai. Alô meu diretor, aperta o HD, Disco Praise aqui no nosso Sexta Fora. Segunda parte, ó, roda. Legal, estamos de volta, nosso Sexta Fora hoje com essa galera feríssima, galera de Brasília, mas que faz sucesso no Brasil inteiro, Disco Praise. Cleiton, me fala uma coisa, cara, nesse todo tempo de banda, será que teve momentos difíceis? Vocês falaram que é bacana e tal, não sei o que, você falou os segredos dos quais a gente queria perguntar, mas eu digo assim, da vida relacional, eu já vi fotos tuas com o Davi em viagens familiares para o Rio de Janeiro, para outros lugares, e tem uma coisa assim que eu tive banda, e a gente sabe que a gente se envolve com isso, com o Ministério de Louvor, a vida de igreja, por exemplo, é uma picuinha aqui, ah, eu quero ser daquela banda A, quero da banda B, o líder daquela escolhe um repertório diferente, como é que é esse convívio, qual é o segredo dessa perenidade, dessa coisa que eu vejo assim, muito em vocês característico, como você falava, uma alegria, uma parada de amizade, de companheirismo, qual é o segredo disso? Olha, eu não sei se tem segredo, mas eu acredito que esse é o nosso segredo, tipo assim, eu acho que a gente está firme há tanto tempo, no Ministério até, eu acho, eu tenho certeza de uma coisa, sozinhos a gente não teria chegado até aqui, tipo assim, se eu estivesse numa carreira sozinho, eu não tinha chegado até aqui, ou Cláudio, ou Davi, eu acho que Deus nos uniu, e a gente entendeu, ao longo do tempo, brigando muito, porque eu acho que o maior desafio de uma banda, de um Ministério, é o relacionamento. É, porque tem pessoas diferentes. É, não é talento. Se tu olhar, por exemplo, a roupa, tu já vê que vocês são diferentes. É diferente, tem um estilo, mas são diferentes. Mas são diferentes, o cabelo é diferente. É, o cabelo é diferente, é tudo diferente. Então, quer dizer, realmente, a gente já discutiu muito, a gente tem pontos de vista diferentes até hoje, porque onde tem pessoas... Tem coisas que são distintas. Tem, onde tem pessoas inteligentes, tem pontos de vista diferentes. Diferente, é. Então, quer dizer, todos nós ainda temos pontos de vista diferentes, mas eu acho que uma coisa que a gente aprendeu foi o limite do outro. Legal. Tipo assim, principalmente... Respeitar a individualidade do outro. Isso, respeitar o ponto, a gente sabe chegar até onde sabe que é o ponto que você dá pra apertar ou não, em cada um. Me diz uma coisa, por exemplo, escolha de repertório. A gente tava falando antes, em off, sobre repertório. Tem repertório? Não. Eu prefiro essas. Tem. Eu prefiro essas. E como é que decide? Como é que... No nosso caso, você sabe que eu tenho um talento, que é o seguinte, eu nunca sei qual é a música certa, né? É mesmo? Falar, ó, senhor, essa é a música boa, pode tirar que não vai ser ela. Eu já descobri isso ao longo da vida. Porque você tem demais... Porque acho que eu defendi sempre. Aham. Falei, não, essa aqui é a música. Na hora da discussão, na hora que o bicho pega, nunca dei nada. Agora, os meninos têm talento. Agora, quando a disputa tá muito intensa, a gente tem uma galera que desempata, na moral, que são nossos filhos, cara. Ah, é? As crianças nunca erram, né, cara? As crianças nunca erram. A gente confia mais nas crianças do que na gente. Que maneiro. Então, a gente coloca as crianças pra ouvirem, e aí, as que eles vibram, a gente fala, cara, não dá, vai ter que ser essa, porque se eles estão curtindo... Há uma sinceridade nas crianças, né? Tem uma sinceridade na criança, né? É verdade. Então, tipo assim, os nossos filhos são as pessoas que desempatam hoje essas disputas de repertório. Mas eu aprendi ao longo dos anos a me calar, entendeu, Lincoln? Porque, tipo assim, todas que eu falei, nunca deu certo, meu irmão. Impressionante. Nunca deu certo no sentido, gente, que eu tô falando, de ser uma música que muita gente cantou, que espalhou e tal. Não que música sempre dá certo, né? É. Mas, assim... Às vezes não é sucesso pra galera, mas é sucesso internamente, pra um grupo de pessoas. É, fala pra um grupo menor e tal. Eu acho que eu tenho essa chamada. Agora, já o Cláudio e o Davi, não. Eu tenho uma sensibilidade, principalmente o Cláudio, ele tem uma sensibilidade muito grande pra entender a música que tem um apelo mais amplo. Mais popular. É, e eu não tenho. Mas, muitas vezes, eu já discordei dele. É, né? Tipo, não, é, e tal, mas ele ganha, ele ganha. Eu já aprendi. Aí, eu já aprendi, eu já não discuto. Entendi, entendi. Mas eu também não acerto em todas. Não, mas é porque no fundo, no fundo, não existe uma fórmula, né? Não existe uma fórmula, exatamente. E eu acho que também uma coisa que o Clayton defende, talvez defenda essas que talvez não virem tanto, né? Vamos colocar assim. Porque a maioria das composições da letra é ele que faz. Então, ele, às vezes, traz, a gente faz uma base, ele vem com a letra por cima, ele já traz uma letra, a gente põe alguma coisa em cima. Então, assim, aí essa... Vem comprometido. É, vem comprometido, vem com aquela carga de... De emoção. De emoção ali, que talvez influencie bastante nessa decisão, né? É, tem uma coisa também que é característica de Scopraise, que é uma... Tem uma condução de presença de palco tua muito forte. Já é uma característica da banda. Tipo, uma alegria, o lance das coreografias. Vem comigo, agora faz assim e tal. Já é uma característica. E talvez você tenha uma escolha, assim, por essas que a galera venha junto. Isso, é verdade. Você definiu muito bem. Porque, tipo, no palco, eu vou me sentir melhor, assim, porque a galera vai vir junto no palco. E, às vezes, a questão radiofônica, de áudio, a galera em casa escuta outra coisa. Porque o lance da ambiência do palco é uma coisa, e, de repente, em casa é outra coisa, né? Perfeito. Acho que você definiu muito bem. Eu tenho até que evoluir nesse ponto, assim. Que se o povo não estiver conectado com a gente o tempo todo, eu já me sinto meio... Será que não está funcionando, né? É. E é uma coisa, né, que a gente já conversou várias vezes, né? Que o Claudio fala comigo, calma, relaxa. Não, e é porque, às vezes, a galera está quieta, mas está sendo tocada. Está recebendo. É o que o Claudio tem me ensinado. É, está manifestando ali, mas está recebendo. É. E o nosso meio também, ele é muito, assim, distinto. Que tem lugares que a galera nunca vai levantar. Nunca, verdade. Não vai. A gente tem a experiência de ministrar a mesma canção, muitas vezes, em lugares diferentes, todo dia. E todo dia é uma manifestação diferente. Diferente. E isso é muito interessante. Agora, é isso que você falou. Mas eu acho que o segredo da gente estar junto como banda, e o que é mais interessante é o seguinte, das bandas que começaram com a gente... Várias devem ter parado, né? Várias. Eu acho que só uma que permaneceu. Só uma que permaneceu. Só uma que permaneceu. Além da gente, né? Que eu acho que são os nossos amigos lá de Brasília, do Super Nova Vida também, que são uns caras muito negros. Cara, eu acho que eu nunca falei isso pra vocês. A primeira vez que eu ouvi falar de vocês foi o André, daquela banda de rock, um vocalista do... Do... Não. Do... Livre Arbítrio. Livre Arbítrio. O André Gelé. Isso, bicho. Olha só. Tem muitos anos. Tem muitos anos. Mas eu não conhecia o visual de vocês. Ele me deu tipo um CDR, assim. Sim. Que era, na verdade, uma perspectiva de vocês gravarem ainda. Mas ele sacou que eu era black, música black. Ele, pô, ouve isso aqui. Isso... 2001, cara. Uau. Antes de gravar, de verdade. Antes de gravar. Antes de gravar. Interessante, né, cara? Aí, dessa galera, dessa época, a única... Cara, todas pararam. Parou. Parou, a galera parou. É, o Raiz parou. São bandas lá da nossa região. Sim, mas são bandas conhecidas. Mas são bandas maravilhosas. Sim, sim. Fizeram história. Mas a gente não tá aqui pra discutir os motivos. Mas eu acredito que a gente tá junto até hoje por ter entendido que a nossa força é coletiva e porque a gente se respeita muito. E é aquilo que você falou. A gente fica junto todo dia. Viaja junto toda semana. Mas quando a gente viaja de férias com as mulheres, a gente ainda viaja junto. Viaja junto. A gente tava junto aqui na região dos lagos agora de férias. A gente olhou uma hora pro outro, assim, nós três. Rapaz, a gente é doido, né, cara? Até aqui a gente tá junto. Não, mas isso é muito legal. Porque é verdadeiro, né? É amor de verdade. E os nossos filhos são melhores amigos. As esposas se dão muito bem. Cara, a gente vai ter que dar uma pausa. Mas semana que vem, tá tão bom o papo, que a gente volta com o Disco Prezi. Então segura, segura. Fica ligado no Galeria Clip essa semana. Que o próximo sexta-feira, na outra sexta-feira, a gente vem de novo. Eu vou dar sequência aqui com esse bate-papo maneiro com a galera do Disco Prezi. Então é o seguinte, a gente dá uma pausa. Você vai com mais música da Disco Prezi. E a gente se encontra. Deus te abençoe muito. Super valeu. E ó, tchau, tchau. Legal, obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Porque na próxima semana tem mais um pouco dessa galera feríssima. A segunda parte desse papo de papo muito legal com a galera do Disco Prezi, que tá fazendo o maior sucesso no Brasil inteiro. Que eu gosto muito, garotos do reino de Deus, assim. Que tem um coração muito bacana. Mas a gente fica por hoje, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Galeria Clip e essa segunda parte do bate-papo com a galera do Disco Prezi. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de participar, escrever pra gente, se envolver com a nossa programação. A gente fica com mais um pouquinho da Disco Prezi, com uma canção que eu gosto muito. Cara de pau. É, porque tem uma galera que anda hoje, cara. Tem uma galera, assim, que tá envolvida com igreja e tal. Mas são os verdadeiros caras de pau. É, cara de pau mesmo. Porque não são constrangidos pelo Espírito Santo. Em vez de ir na igreja e ficar o tempo todo, vai lá somente no tempo do louvor. Não fica esperando a palavra do pastor. São desobedientes. No trabalho, às vezes, você arruma confusão pro patrão. É, se você é cara de pau, fica ligado. Fica ligado. Porque o Senhor Jesus é o carpinteiro que vai dar jeito na tua vida. É, fica ligado, seu cara de pau. Deus te abençoe muito. Super valeu. E tchau, tchau. E você vai gritar comigo. E cara de pau. Diz que é santo, mas só sabe criticar. E cara de pau. Gasta muito mais, não gosta de ofender. E cara de pau. No domingo vai pra igreja pra queira. E cara de pau. Abre o olho que Jesus dá pra voltar. Vamos lá, vamos lá. Se liga e não presta atenção no que eu vou lhe dizer. Você ainda tem um tempo pra se arrepender. E você pode ver que tudo vai mudar. Se você despertar, do que Deus te batida. Você é vencedor, escute o meu louvor. Deixe tudo que é errado e vá na paz do Senhor. Porque a vida te reserva uma bela surpresa. E o seu Deus é contigo. Pode ter certeza. Pega o carro, escondido no seu pátio. E cara de pau. No trabalho traz problema pro patrão. E cara de pau. Ninguém casa e não traz da confusão. E cara de pau. Na igreja você não tem comunhão. As duas mãos, as duas mãos. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.